It's my time and I'm coming out to play I get on that beat, I wanna miss, be here Yeah, I go, go, look at me Gravando Tá linda Tá linda? Gente, eu preciso comprar mais roupa porque não tem mais roupa pra gravar vídeo Tem que... Ai, parece que toda a roupa é repetida Senhor, eu preciso comprar roupa Ai, meu Deus Como que eu vou usar? E aí, eu comecei a ficar com a primeira Olha, eu tô com vergonha de você Mas eu tava editando o vídeo, você me tirou de lá Mas eu vou começar, vamos fazer Que tipo de máscara será a coisa do meu cabelo Ai, vou levar todas Ai, tá com sono Será que é a sua orelha pra trás aí? Amor, é normal Não, tava feio, agora tá bonito Meu Deus, o meu empresário era muito jato Então vamos lá conferir a nossa peita aqui Não vou mentir não Eu também não vou Vai sair treta aqui no vídeo Não quebra pau Vai E agora? Vou começar de novo, você fala E agora? Que tipo de máscara meu cabelo tá precisando? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim pra... Nossa Vizinho Vizinho Quatro e dois agora O outro foi quatro horas Não, eu tenho que começar o vídeo Oi gente, tudo bem? Mas você já pegou isso pronto ou você preparou? Você pegou pronto, né? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de deixar seu like Eu sou muito burra, amor, por isso Ai meu Deus